Opa, tudo bem? É feriado. E aí? Vou fazer vídeo hoje? Bom, eu não estou gravando no feriado, mas o vídeo vai para o ar no feriado, né? Então, vamos fazer um projeto de feriado aqui. Alguma coisa que a gente programe só por diversão, né? Não é útil, não vai... Legal? Bom, tem um antigo screensaver do Windows, a gente usava no Windows 3.11 um screensaver chamado Starfield. Não sei se você chegou a conhecer o Starfield, né? Eu usei esse negócio aí. Bom, a gente vai fazer um Starfield com JavaScript, sem usar jQuery, hein? Um Starfield de um arquivo só. Vamos lá. Não sei quanto tempo vai durar o vídeo aí. Provavelmente vai ficar um pouquinho mais longo que os outros e tal. Mas é diversão, né? Vamos lá, vamos lá. HTML. Add Starfield. Muito bom. Aqui vai uma tag style, ok? Já que eu vou fazer de um arquivo só. Aqui tem que ir o body e eu vou precisar também vou colocar aqui no final do body um script. Isso, desse jeito. Muito bom. Bom, para começar o Starfield, o body vai precisar ter background black. É assim que começa o Starfield, ok? Muito bem. Vamos lá. Abrir esse arquivo e olha aí, já começamos bem. O fundo preto, que é 90% da tela, já está feito. Só falta 10% do projeto agora, ok? Muito bom. As minhas estrelinhas vão ser divs. Por quê? Porque sim. E aí, o div vai ter, para começar, background preto e todos eles vão começar com uma position absolute com top de 50% e um left de 50% com width de um pixel e height de um pixel. Então, todos eles começam no meio da tela, ok? O div.star vai ter background white, branco. Ah, sim. Como ele vai ficar maior, então aqui eu vou fazer assim. Border radius de 5 pixels. E aí, o div.star vai ter width de 10 pixels e height de 10 pixels. Então, vamos tentar colocar um give agora aqui na tela. Muito bom. Não dá para ver nada, né? Mas o give está ali em algum lugar. Então, eu vou vir nele aqui agora e vou colocar um atributo class igual a star star que não, star digitar. Ah lá, muito bem. Então, a minha estrelinha no final da trajetória vai ficar desse jeito aqui. Muito bem. Vamos usar animação com CSS. Então, a gente vai fazer assim, olha só. Transition e aí, vamos lá no easings. easings.net E aí, a estrelinha como ela está longe e ela está se aproximando quando ela passa por você. Ela está muito mais rápida do que lá longe. A gente precisa de uma curva tipo essa aqui. Acho que essa aqui está boa. Começa devagar e vai acelerando. Então, está aqui a curva. deixa eu copiar isso aqui e vamos lá. Transition de top em 3 segundos essa curva assim, o background vai levar 3, 2 pontos 2 segundos e ele vai ser linear. Ele não vai seguir essa curva aí. O que é que vai seguir essa curva? Top top left bottom no bottom weak e height Ok? Essas coisas vão ter animação. Muito bom. Então, vamos lá. a ideia é que a minha estrelinha vai aparecer em algum lugar no meio da tela e a gente vai fazer document.query selector give d.classname igual a star e também d.style.top igual a menos 20 ponto left igual a menos 20 pixels então, olha só não aconteceu nada ficou legal não tentar de novo colocar o mouse aqui tá lá a minha estrelinha e ele já já pula direto pra lá não deu certo ah tá nossa que bobeira faltou um ponto e vírgula aqui muito bem vamos tentar mais uma vez ah lá ok viu a estrelinha se mexendo aí na tela beleza é esse efeito que a gente quer né então agora eu vou criar uma função JavaScript aqui chamada star mas ela vai estar dentro de um módulo vamos escrever esse módulo com a nova sintaxe assim né melhor desse jeito muito bom a função start então eu vou tirar esse give daqui ele não me interessa mais ela vai fazer let give igual a document ponto create element é send a query give document document ponto bar ponto append child div assim e agora ela vai fazer vamos lá eu preciso guardar aqui a proporção da tela vou chamar de prop 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 é igual a window.inner width dividido por window.inner height height isso vai dar um número maior que 1 não é exatamente o que eu queria né como é que eu vou saber a proporção eu vou precisar primeiro saber quem é maior e o ideal é que eu calcule a proporção na verdade dentro da função start porque se o cidadão redimensionar a tela ah já sei eu vou calcular a soma width mais window opa a soma dividido por um deles dividido por height ok então quanto maior for a width maior vai ser prop não é não é o contrário ainda gente opa vamos lá então a altura dividido pelo total é isso aí então aqui a gente vai fazer assim olha só cmath.random for maior do que prop então isso aqui vai equilibrar as chances de uma estrela sair pelos lados ou por cima dependendo da proporção da tela ok então se a tela for mais larga do que alta prop vai ser menor e aí a chance de ela sair por cima tem que ser maior do que ela sair pelos lados se a tela for mais alta do que larga porque alguém pode abrir isso aqui num celular ou pode redimensionar a janela ok aí vai aumentar a chance de ela sair pelas laterais então vamos lá se random é maior do que prop gins é igual gins é igual gins é igual a height width e aqui gins é igual a width height desse jeito ok então a gente vai ter que a ordem das dimensões varia de acordo com a proporção muito bom agora aqui a gente tem que fazer assim set timeout uma outra função que essa aqui vai fazer o seguinte give.classname igual a star give.style a dimensão zero então veja só como o height é a menor proporção então o prop vai ser um número bem pequeno então tem grandes chances na tela assim se a tela for em pé vai ser exatamente o contrário vai ter pequenas chances tem grandes chances de a dimensão zero ser width ok desculpa cara eu estou fazendo aqui vamos lá height é top e width é left ok left e top então tem grandes chances de a proporção zero ser left left é a proporção no caso aqui eu quero que o negócio saia para cima muito mais frequentemente do que saia para o lado então sair para cima é mais comum porque a tela é ela é larga então mais estrelas vão sair pelo alto ok então a proporção left no caso da estrela sair para cima ela tem que ser sorteada para a estrela não sair retinho umas vão sair assim outras vão sair assim ok então a proporção mais comum aqui o valor dela vai ser math.random vezes 100 mais e agora aqui eu tenho que fazer o seguinte prop é maior que 0.5 se próprio for maior do que 0.5 significa que a tela é mais alta do que larga se próprio for menor ou igual a 0.5 igual é porque a tela é quadrada né mas se for menor do que 0.5 a tela é mais larga do que alta então se a tela for mais larga do que alta a minha unidade máxima vai ser VW se bem que aqui é porcentagem VW só na outra esquece isso aqui eu vou guardar esse código que eu vou usá-lo na próxima linha na próxima linha a gente vai fazer aqui bem mais simples math.random maior que 0.5 menos 100 se não 100 menor que 0.5 tem uma diferença no percentual ok mais e aí agora sim se próprio for maior que 0.5 quer dizer a tela é mais alta do que larga nessa situação a gente precisa fazer usar o VH como a unidade máxima caso contrário VW ok e esse timeout aqui vai rodar depois de sei lá vou colocar um décimo de segundo e tá bom ok muito bem eu vou chamar a função star uma vez pra gente poder debugar então viu lá saiu uma estrelinha ok continuou saindo uma estrelinha saiu pelo outro lado agora ah tá vendo aqui a barra de rolagem olha que legal temos já ó e dá pra ver a estrelinha ali agora vamos pra lá olha aí minha estrelinha muito bom então já temos uma pequena correção aqui que é o body vai ter overflow hidden e aí vamos chamar star muito bom olha aí que beleza então tá saindo saiu por baixo agora saiu pelo lado saiu por baixo muito bem a gente vai ajustar essa lógica quando a gente automatizar esse negócio aqui eu tô achando que esse math random aqui ah é a mesma dimensão caramba cabeção aqui é gain zoom muito bom vamos ver agora tá saindo pra direções diferentes e pra gente ver se isso ficou bom mesmo a gente vai fazer o seguinte ao invés de chamar star aqui eu vou chamar set interval star a cada vigésimo de segundo e tá aí olha só estrelinhas foi mais fácil do que eu pensei achei que ia dar mais trabalho olha a tela cheia que legal muito bom a gente tem um problema aqui agora que é o seguinte isso aqui vai consumir muita memória conforme o tempo vai passando porque esses gifs estão ficando aqui você não tá vendo mas eles estão no corpo do documento aí tá então aí pra sempre ok então vamos tentar aqui ó clear interval 1 o primeiro interval deve ser de código 1 ou isso é ele mesmo código 1 aí vamos fazer document.body.style.overflow igual a visible tudo bom ganhamos aqui barras de rolagem e olha o que tem aqui gifs estrelinhas paradas aí e aqui ok não dá pra ver as que foram pra esquerda e pra cima mas você acredita em mim tá cheio de estrelinhas tá todas paradas aí isso aqui vai consumir memória se você deixar essa página aberta depois de muito tempo uma hora vai travar o navegador aqui então o que a gente vai fazer a animação da estrela leva 3 segundos né set timeout uma função que vai fazer document.body.removechild give depois de 3 segundos e meio ok então o ciclo da estrela vai levar 3 segundos e meio ela vai ficar 3 segundos animando tem o décimo de segundo no começo pode ter alguma variação por causa do processamento e tal mas no final depois de 3 segundos e meio o div vai ser arrancado da tela e vamos ver se isso funciona olha aí estrelinhas que beleza hein legal tá funcionando o nosso código pra torná-lo totalmente funcional essa star aqui não precisaria ter nome você sabe né aqui a gente podia fazer assim olha só sec interval da função que é a antiga star em 50 milissegundos e o código continua funcionando igualzinho tá aí star field star field tá feito legal que beleza hein muito bom e no final deu bem bem pouco código né deu da 34 a 52 18 linhas de javascript mais da 7 a 29 mais 22 linhas de css ok escrevi mais css que javascript aqui o arquivo ficou bem bem pequeno temos aqui o nosso campo estrelado vamos tentar aumentar a velocidade aqui pra ver como é que fica então vamos lá background aqui eu vou passar pra 0.5 segundos e a animação aqui eu vou passar pra um segundo e meio desse jeito e também vou aumentar a quantidade de estrelas aqui ahá olha aí hiperespaço tem algo errado aqui olhando nessa velocidade dá pra perceber não tá nunca caindo aqui nem aqui estrelas tá vendo tem algo realmente errado com esse negócio por que que as estrelas não vem pra cá ah claro porque o final delas é em 100% porque na proporção disso aqui só que lá embaixo aham como é que a gente corrige isso hein será que eu tô afim de corrigir isso vamos corrigir ok vamos lá então vamos corrigir isso aqui ao invés de multiplicar por 100 olha aí as vezes tudo que a gente precisa é um numerozinho né já tá bem bem mais legal o nosso campo estrelado estamos no hiperespaço beleza então é isso aí ok boa viagem espacial que a força esteja com você opa tudo bem tô de volta aqui pra falar com vocês sobre desenvolvimento e e tchau